E você sabe que ele tem poder, e você sabe que esse é um poder que realmente está nas mãos do diabo Qual é o poder? Da destruição O diabo veio para matar, roubar e destruir E se nós não tivermos nas nossas casas, na nossa vida, no nosso dia a dia Algo que coloque um limite nessa ação demoníaca Nós vamos ser as próximas vítimas dessa destruição Agora Deus é Pai E não existe Pai se não existir um filho Para que haja Pai tem que haver filho, certo? Se Jesus falou, se relacione comigo e comece orando falando Pai Nosso É porque a relação que Deus deseja que nós tenhamos com Ele é uma relação de filho Uma relação de pai e filho A primeiraention de pai